Um apartamento de 60 metros quadrados Que era pequeno agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora Tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto Que de corpo tá aqui do lado Mas o coração tá mil km de distância Não tem ciúme, nem tem saudade Duvido que ainda tenha um bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal, sem gosto na hora do amor Sentindo o frio e não o calor Uma cama de casal E um casal sem sal, sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final, mas já tá claro Não tem ciúme, nem tem saudade Duvido que ainda tenha um bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal, sem gosto na hora do amor Sentindo o frio e não o calor Acabou Uma cama de casal E um casal sem sal, sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final, mas já tá claro que acabou Oh, 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 oh Obrigado.